Olá, exploradores, como vão vocês? Olha quem está aqui, o cara que explorou o mapa inteiro do Ark praticamente. Olha o nosso mapa, que bonitinho que está agora, gente. Está muito bonitinho, só falta ali o negócio da neve, né? O que eu estava pensando em fazer hoje? Para a gente conseguir só ir olhar, sabe? Eu não quero, nossa, eu quero já ir para a neve e ficar para sempre. Não, eu só quero conseguir olhar a neve como é, certo? Então, o que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em coletar pelos feucudos. Como que chama aquele bagulho? Eu acho que é pelo feucudo, algo assim. Aqui eu tenho 69 agora, certo? Vamos ver o que falta, eu não lembro qual parte da nossa roupa falta. Ah, eu quero mostrar para vocês, agora eu ajeitei isso aqui, olha. Agora aqui tem meus troféus para matar dinossauros. Aqui a gente tem minhas armaduras. Aqui a gente tem skins aleatórias que fica dropando no meu inventário. E aqui a gente tem armas, exato. Então, agora está tudo arrumadinho. Ah, eu achei outra cela. Eu estava olhando aqui e eu achei uma cela que é de um cara que a gente já pegou, mano. Aqui, a gente tem cela de Paquirinossauro e tem essa cela de Estego. Já vamos colocar as duas? Mais começando, essa aqui é de mamute, né? De mamute a gente não tem mamute ainda. Mas, vamos lá. O Paquirinossauro, se eu não me engano, era aquele dinossauro que parece um Triceratops, um Estiracossauro, que a gente pegou da última vez que a gente foi explorar, né? Beleza, então vamos colocar essa cela no Cristiano. E agora vamos lá ver a do nosso Paquirinossauro. Ele está na minha outra casa, que ainda não tem casa, né? Só é um terreno baldio. Aê, boa, boa. Está selado o nosso Paquirino. Mano, ficou muito bonitinho o Little Horn. Ah, o Little Horn com a três chifres no lado do outro. Mas, beleza. Vamos lá, então. A corrida dele é bem parecida com a do Triceratops, de um primeiro momento. Eu achei realmente bem parecida. Quero dar uma olhada nele, assim, um pouco. Ah, ele é um dinossauro bem bonitinho, o Paquirino. Eu gostei bastante dele. E agora vamos ver o que ele faz. Eu espero que não sejam só as mesmas coisas que o Triceratops. Quero que ele tenha alguma diferença. Aqui, ó, parece bastante o Triceratops, né? O jeito de correr, mas isso é esperado mesmo, já que eles são dinossauros bem parecidos, né? Pelo menos na estatura do corpo, no escudo da cabeça e tal. Eu imagino que eles seriam bem parecidos mesmo no modo de andar. Aqui, a chifrada já é diferente, ó. Beleza. E esse botão? Ah, isso aqui é aquela fumaça que ele solta. Eu não sei o que faz, mas tem essa fumacinha que ele solta. Depois eu vejo o que faz, mas beleza. E o C? O C não faz nada, pelo jeito. Então é isso. Nossa, mano. E eu também não sei direito o que essa fumaça faz. Eu acho que ela envenena, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza, não. Eu não lembro. É que eu, na verdade, quando ele começou a soltar essa fumaça, eu desviei simplesmente dela, lembra? Então eu realmente não faço ideia o que essa fumaça faz. Mas legal, mano. O Little Horn tá aqui, junto com a 3 Chifres. Fica tranquilo, cara. Muito gente boa. Acho que você já sabe, né? É 107. Nossa. Eita, aí, Chifres. Deixou pra trás, hein, velho? Que isso. O 3 Chifres tá aqui, o nível 65, ele já tá ali, o nível 107, velho. Então vamos tentar bolar uma estratégia. Primeiro de tudo, eu vou olhar as partes que eu tenho e vou ver quantos pelos seus frutos faltam, né? Ah, tá faltando só o capacete. Ah, a gente já pode fazer o capuz. Então cancela, cancela, não precisamos mais ir buscar, podemos explorar o gelo hoje. Nossa, eu tô feliz, dinossauros. Vamos lá, vamos lá. Eu não pretendo lutar contra nenhum dinossauro agora. Eu pretendo mesmo explorar, dar uma olhada, ver se a gente encontra alguma notinha nova de explorador. Vamos fazer bem o básico mesmo hoje e depois a gente começa a desbravar o território. Mas eu não quero ir com o Homem Argentavis, né, quando eu for desbravar pra valer o território. Eu quero ir com os dinossauros mais parrudos que possam aguentar a porrada, né? Agora a gente pega toda essa roupinha aqui. É, vamos, vamos. Vamos com os ápidos, vamos ver o que a gente encontra. Nossa, quantos Argentavis tem aqui agora, velho. Nossa, que bonita essa pretona. Já vamos colocar nossa roupinha, vamos ver como o Big Hope vai ficar com a roupinha de gelo, calça, blusa. Eu não trouxe o capacete. Olha, Donny, parabéns, cara, parabéns. Nossa. Ah, é verdade, eu não sei se eu contei isso pra vocês, mas agora eu não preciso mais quebrar as coisas. Eu posso recolher qualquer, quase qualquer coisa que eu coloque no chão sem demolir. Isso é muito bom. Tipo, se eu quiser recolher esse armário, eu posso colocar aqui, ó, recolher armário grande. Isso ficou muito melhor pra mim, porque às vezes a gente faz uma parede errada e a gente tem que ir lá buscar a palha de novo. Fica muito mais cansativo, né? Sendo que a parede tá construída. É só a gente tirar e botar em outro lugar, certo? Então agora ficou muito melhor. Até as máquinas, ó. Querendo, se eu quiser pegar essa máquina, eu posso recolher. Isso é muito, muito bom, velho. O que eu enfio esse capuz, velho? Não, não, nossa, não faço ideia. Ó, eu tô com a roupinha quase inteira aqui, falta só o capuzinho. Só que eu consegui perder essa desgraça, não sei como. Eu não sei o que aconteceu. Eu realmente não faço ideia. Como que eu perdi esse bagulho? Se preparem, vocês vão ficar orgulhosos e putos da vida comigo ao mesmo tempo. O que eu fiz? Vocês não têm noção, velho. Mano, eu fui idiota demais. Eu fiz o capuz, certo, tranquilo. E agora eu tive uma ideia. Como ver onde tá meu capuz? Eu simplesmente parei de gravar e fui lá assistir o vídeo. Pra ver onde tava. O que aconteceu? Eu fiz o capuz, certo? E fui lá ver minhas armaduras. Eu falei, vou guardar a armadura que eu tenho atualmente. Só que eu falei isso e por algum motivo eu dropei o capuz. Eu simplesmente dropei, velho. Aí você pergunta, qual que é o seu problema, Dora? Eu não faço ideia, mas eu dropei. Eu falei, eu simplesmente apertei e ó nele e removi ele do inventário. Eu fui capaz de fazer isso. Eu não sei quem que vai me dropar cor peludo agora, velho. Neste momento. Vamos ver quem que a gente consegue achar que poderia me dar cor peludo. Esse bicho que tem bastante pelo. Tipo, mamute. Os bichos assim. Opa, opa. Aqueles bois. Aqueles bois aparentemente... Nossa! Tem lobo aqui. Tem lobo aqui que provavelmente nos droparia cor peludo. E esse bicho aqui, ele também droparia. Só eu conseguir matar ele. Matamos. Pega os coros, pega o coro. Peguei. Peguei um pouco de coro. Peguei um pouco de coro. Entrei na briga junto com os maluquinhos ali. Beleza. Tem mamute aqui. Nossa, que legal. Se eu vier... Nossa, esse porco é maldito, velho. Sai matando tudo mesmo. Tá vendo esses mamutes aqui? Eles ficam afastados da floresta. Então, eu só preciso esperar um pouco. O mamute tá... O porco tá putaço. Eu sei que não é porco, né? Sei lá, javali, qualquer coisa assim. Tá putaço com o mamute, velho. Mano, olha. É uma briga gigantesca aqui. Pega coro. Peguei. Peguei coro peludo. E matei mais um. Matei mais um. Peguei o mamute inteiro? Peguei. Peguei mais coro peludo. Mano, melhor estratégia do mundo. Eu tenho um javali aqui também. Acho que esse aqui não vai ter coro peludo, não. Não, tem só coro normal. E vamos tentar pegar esse mamutinho agora. Ele anda bem devagar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não sei que level ele é também. Mas eu sei que se eu apertar o passo, eu consigo driblar ele facilmente. Ele me deu aquele debuff que ele dá. Sempre vou ficar olhando em volta pra ver se não tem nenhum bicho muito problemático. Mas não vou ter piedade do mamutezinho, não. Dormiu o mamute? Boa, boa. O que será que o mamute come, velho? É um fucking mamute. Eu não faço ideia. O mais lógico é que seja fruta o que ele come. Mano, será que eu vou pegar o mamute tentando pegar coro? Nossa, essa é a coisa mais aleatória do mundo. Jogar essas frutinhas dentro e vamos ver se ele come. Tá domesticando, beleza. Então é frutinha mesmo. Vamos jogar um monte de fruta ali e já vamos coletar mais também. Deixa eu chamar a minha gente aves pra cá. Zapidão! Zapidão, deu tudo certo. Pode vir. Isso aí, moleque. Mano, que legal, velho. Nossa, esse episódio foi muito... Não, já foi não, né? Por enquanto está sendo. Vamos ver se não vai dar nada errado. Espero que esteja dando tudo certo. Espero que esteja tudo certo com o áudio. Mano, eu estou bem feliz. Foi bem legal, bem legal mesmo. A gente já tem os coros também que a gente precisa, né? Os coros peludos. Vou ficar carregado aqui já, olhando os pumbas aqui, hein? Não quero que eles venham. Se vier, vai ter que tomar. Eu não quero matar nenhum bicho desnecessariamente, mas... Se eles vierem atacar um mamutezinho inconsciente... Ah! Shotgun na cara. Não vai ter o que fazer, não. Já era. Eu falei, eu não queria matar. Mas se viesse bater no meu mamute, não ia ter o que fazer. Mas agora deve ter abaixado drasticamente a eficácia da nossa domesticação, velho. É tão 46%. Vou ter que matar este outro aqui também, velho. Já pedi ajuda. Ah, morreu. Morreu. Era level 8. Level 8 é bem tranquilo. Você está como, a sua vida? Nossa, mano. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Foi muito aleatório o que a gente fez, mas... A gente já tem coro o suficiente, né? 95 já é bem mais que o suficiente. Eu estou tão acostumado, né? Em andar com a girassol e com a argente, que infelizmente agora estão mortas, tadinhas. Que eu chamo meu argentavis de EL automaticamente, porque... Por causa das duas, né? Eu sempre andava com a girassol e com a argente, então... Beleza. Falta só um tequinho e a gente captura. Uma multilevel 16, por isso que dormiu tão fácil, né? Era level baixo. Mas está tranquilo. Beleza. Eu não tenho certeza se é assim que se escreve L, mas... Tá aí. Eu não tenho certeza se chamava L também, mas eu acho que estava. Eu já assisti bastante vezes a Era do Gelo, então... Acho que se eu estiver errando isso, meu Deus do céu, dói. Mas beleza. Vamos levar para casa, então, velho. Nice demais. O bom é que como a gente pode levar para casa aqui, ó... Daquele jeitão, naquele pique, não muda nada. Eu vou levar para o portal das árvores grandes direto. Porque eu acho que é mais sensato fazer isso. Porque o local é maior, né? Vai ficar melhor para ela lá do que na nossa casa. Ela vai ter uma... Vai estar meio que muito apertado para ela naquele lugar, né? Vem aqui, então... Nossa, olha de pé, velho. É muito grande. Aí, o bom é que ela já está comendo do coxo. Isso é nice também. Só quero afastar um pouquinho ela. Aí, pronto. É só colocar a sela nela agora e a gente vê o que ela faz, velho. Muito, muito bom. Vou deixar o zapidão aqui agora. Vamos sozinhos para a nossa casa. Vamos sozinhos para a nossa casa.